Hoje Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Eu amei você e não consigo Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tem caras que vão Tem caras que eram Tô morrendo de saudade A minha vantagem É de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se ponho a contar no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo Eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acesa que és a cerveja pra te esquecer Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se ponho a culpa no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro eu vou encher do agar até amanhecer E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você É da paixão acesa que és a cerveja pra te esquecer Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo Meu mundo ficou tão escuro sem a luz do teu olhar No peito o meu olhar No peito o meu coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Tem dó de mim Tem dó de mim Não faz assim comigo Não faz assim A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate, nome e graça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai cair, me fecha Chula de lágrimas, olha o meu coração Chuva de lágrimas, olha o meu coração Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Um jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada De cara amarrada Fica comigo Me chama de amigo Me diz que não vai se casar E nem pensa nisso Não quer compromisso Que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo Com tanto desejo Que eu chego a pensar que é paixão Ela trança comigo Mas foge do meu coração E vai embora Dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade Trouxer a vontade Eu volto a ligar pra você E depois E depois quando o dia Se afasta Quem vem me abraça É a solidão Ela trança comigo Mas foge do meu coração Ela trança comigo Mas foge do meu coração O fim de semana Não sei se me engana Se foi dormir nos braços Se foi dormir nos braços de alguém Só sei que enquanto Eu fico esperando Não faço mais amor Com ninguém Em meu pensamento A todo momento Eu quero essa louca paixão Ela trança comigo Mas foge do meu coração E vai embora Dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade Nos der a vontade Eu volto a ligar pra você E depois Quando o dia Se afasta Quem vem me abraça É a solidão Ela trança comigo Mas foge do meu coração Ela trança comigo Mas foge do meu coração Ela trança comigo Mas foge do meu coração Amor Eu já tentei Mas não te esqueci Meu coração Com outra Sou um homem Infeliz Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar Que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Foi dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance Me dê uma chance de provar Me dê uma chance de provar Que me arrependi Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Vai, me dê uma chance E de amor O couro quebra a cama, gelendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esconde o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal Ou a procura de uma namorada, que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada, um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho, doce, de moça, brejeira, inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira, pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esconde o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Esconde o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explonde o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explonde o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera, pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explonde o desejo, tá no couro, quebra a cama Genendo, pedindo, chorando, sorrindo, toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Deus fez o céu, tá no couro, quebra a cama O céu fez o mar, e deu pra noite a lua Em sete dias criou, as maravilhas do mundo Mandou um homem pra terra, mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa, fez a mulher essa flor Ela nasceu com a magia do encanto E um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem, se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria poesia, pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura, mulher é amor Ela nasceu com a magia do encanto E um arco-íris linda E um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem, se lhe faltasse esta flor mulher Não existiria poesia, pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura, mulher é amor Só agora eu pude ver Tarde demais que te perdi Que eu deixei você sair Da minha vida Difícil admitir Que já não tem o seu amor Que minhas chances já passaram Não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar Ver em teu coração E quando precisou De um bom amigo Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Eu tinha todo o seu amor Entre o meu peito Mas eu não soube dar valor Qualquer amê Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Amor não tem mais tempo Eu tenho todo o seu amor Eu tenho todo o seu amor Eu tenho todo o seu amor Por tantas vezes eu te fiz chorar Perdi teu coração E quando precisou de um homem Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor Qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor Qualquer ame Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E o culpado de não ter você E o culpado de não ter você E eu te amo Eu te amo Faça de mim a luz que ilumina a sua estrada Faça de mim pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim, faça de mim Água pra matar a sua sede O vento que balança a sua rede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero nada mais Tira de mim O doce que mais gosta nos meus beijos Tira de mim Os gestos que revelam seus desejos Tira de mim Tira de mim A força que te faz ser gigante A fera mais amante A fera mais amante Tira de mim E tudo que te faz ser mais mulher Tira de mim Eu quero no aconchego nos teus braços Eu quero ver te completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais E nada mais Tira de mim 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 E os frágil até o céu Vem te vim Vem te vim Vem te vim Vem te vim Como o Senhor Você liga Vem te vim Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Ai de ti, oh meu amor Sim, as notas da canção Vem de mim, oh meu, vem de mim Filho frágil do céu Na alegria das manhãs No começo de estação Vem de mim, oh meu, vem de mim Filho frágil do céu Vem de mim, vem de mim Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Vem de mim, vem de mim Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Vem de mim, vem de mim Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Vem de mim, vem de mim Vem de mim, vem de mim Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Vem de mim como o verão Tô livre e preto em Jesus Pousa no meu coração Vem de mim como o verão 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 Para que você abrace os meus restos Da última vez Já estou ouvindo você me gritando E pedindo desculpas Pedindo perdão Por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo Feito um vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente A todo momento Te via querida Agora voltei Pra esse lugar E aqui eu me fico E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui nessa casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nessa casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Já se vai Mais de uma semana Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Tentando enganar Meu coração Entre nós Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor O que você me deu Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que pintamos Pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Apenas seu amor Apenas seu amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, bagunça na calma Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurro no ar Meio cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te recomeçar Musco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, meu peito que é bem mais bonito lá Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Apaga-se bem pro meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurro no ar De plumas, meu peito que é como leito pra te recomeçar Musco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, meu beijo, meu liro parece que vou proar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Apaga esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Apaga esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Da janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo Eu quero ser seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua aminha Sua am Rain Sua amigua Sua amigua Sua amigua Sua amigua me interessa Só você e nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais me interessa Só você e nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós